Música Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Entre os estados da região norte, o Pará é líder na geração de emprego, segundo o Diese. De janeiro a julho deste ano, foram mais de 30.700 postos no emprego formal. No programa de hoje, vamos saber em que áreas são esses postos, qual a qualidade, quem está sendo empregado e como está a qualificação profissional dos trabalhadores. Nossos convidados são Everson Costa, técnico do Diese, Carlos Gessé, diretor de trabalho e emprego da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Pará e Pedro Loureiro, planejador financeiro. Muito obrigada pela presença, vamos começar falando sobre esses números, o que significam esses números para a realidade do emprego no Pará. Na realidade, a gente está festejando o emprego, quando há muito tempo atrás a gente falava de desemprego. Só para você ter uma ideia, de 2000 a 2009, nós não geramos o que nós geramos a título de postos de trabalho nos anos de 2011 e 2010. Se eu somar esses últimos dois anos, são 54 mil em 2010 e 52 mil em 2011. Então são mais de 100 mil postos de trabalho gerados ao longo de um período em que você durante muito tempo falava em desemprego alto, você falava em desemprego em alto e agora, graças a Deus, a gente está com o mercado de trabalho aquecido e como você bem falou, são 31 mil, quase 31 mil postos de trabalho gerados nesse exato momento, com uma perspectiva aí para se avançar e gerar de novo 50 mil. É um trabalho formidável. Esses empregos, eles têm sido gerados, mas a minha preocupação é o quanto, nada contra, lógico, a migração, somos todos brasileiros, vamos de um estado para outro a hora que desejarmos. Mas quanto desses empregos realmente eles são gerados para as populações que aqui são residentes, paraenses ou não, mas que aqui são residentes. E quanto disso tem que vir de fora, porque nós não temos mão de obra capacitada para assumir. Então, a preocupação, eu acho que a geração do emprego é importantíssima, isso é um fato, a gente vê os esforços que estão sendo empreendidos pelo governo em gerar empregos, pela própria iniciativa privada também, mas o quanto disso a população residente aqui consegue aproveitar. Essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu não vejo reverter esse quadro no curto prazo. Sempre uma mão de obra externa. Eu poderia fazer uma colocação, que foi colocado, em primeiro lugar, em relação à migração e essa variação do percentual, de quantas pessoas vêm de fora e quantas pessoas do próprio estado do Pará ocupam essas vagas. Esses dados variam muito de acordo com o perfil daquela vaga. O problema da qualificação é um problema existente no estado do Pará, mas é uma realidade do Brasil como um todo. Nós temos setores da construção civil, por exemplo, que está demandando significativamente hoje, e com uma demanda enorme de trabalhador. E as grandes construtoras, as grandes empreiteiras demandam a mão de obra do país inteiro. Hoje o sistema do SINI, inclusive, permite que a gente trabalhe e demande a mão de obra de todo o país, integre isso. E a carência é muito grande. Então é uma realidade que não é só do Pará. E há que se destacar de imediato também que o estado tem feito investimentos significativos, que não são ainda o que se gostaria, o que se pretendia para a demanda de trabalho, mas o governo tem feito esforços dentro da sua capacidade no sentido de otimizar e aumentar essa qualificação. Então, esse intercâmbio, digamos assim, de mão de obra, ele varia muito de acordo com o posto de trabalho, de acordo com qualificação, do requisito técnico e tudo mais. Mas nós não temos evado esforço no sentido de procurar priorizar. Por exemplo, o sistema hoje que faz a intermediação nossa pelo sistema chamado MTE mais emprego, no momento que você abre uma vaga no estado do Pará por meio do sistema do SINI, o nosso cadastro de trabalhadores do estado do Pará tem uma prioridade nesse encaminhamento. Passado dois, três meses, aquela vaga não foi preenchida, o sistema nos permite que a gente encamine e outros estados, por meio do mesmo sistema, encaminhem profissionais para aquela oportunidade. Já foi uma modalidade que o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego criou no sentido de integrar essa mão de obra. Em relação aos setores geradores de emprego, esses setores, é possível identificar quais são os setores que geram mais e se há diferença entre os estados? Olha, é possível sim. Se você for abrir essa dinâmica da geração de pós-trabalhos que nós estamos tendo nesse exato momento, você vai ter o setor de serviços despontando com uma geração de pós-trabalhos formidável, você tem o setor da Constituição Civil, como bem colocou o nosso diretor aqui, e você também tem o setor comércio. Se você pensar do ponto de vista da concentração de mão de obra do povo paraense, ele está nesses três setores aqui. São esses três setores que concentram boa parte das pessoas que vão ao primeiro emprego, das pessoas que são desempregadas e admitidas, ou seja, toda a dinâmica que envolve. Automaticamente, se você abrir cada setor desse, a gente vai entrar também nas particularidades que cada colega colocou aqui. Você vai ver os desafios que a gente tem de qualificação dessas pessoas para poder fazer com que essas pessoas cada vez mais tenham condições de entrar e se qualificarem e disputar esse pós-trabalho. Então, é aquilo que eu falei um pouco no começo. A gente está trabalhando com um cenário muito positivo do ponto de vista do emprego. Agora, nós temos desafios colados a isso aí, que é como fazer que cada vez mais paraenses possam adentrar nesse mercado de trabalho. Os setores estão dados, a dinâmica está acontecendo, agora o desafio é colocar esses paraenses nesses postos de trabalho. Agora, eu percebo que em alguns lugares, a gente vê que existe um esforço realmente do governo em tentar gerar esses empregos, isso é claro. Mas eu acho que o nosso problema é um pouco mais estrutural. Quando a gente fala de governo, a gente tem que imaginar uma mudança aqui, os municípios também. Se a gente olhar todos os modelos, ou quase todos os modelos que deram certo no mundo, de desenvolvimento, são os mais conhecidos, Coreia, Espanha, o próprio Japão. O que é que acontecia? A educação, antes da técnica, os governos, estadual, municipal, ele criava uma educação formal de qualidade, que a própria empresa, a indústria, ela também qualifica. E aí também nós temos que ver os municípios, porque o principal, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2, está na mão dos municípios. Em alguns estados, como o Pará, o Estado ainda, o governo do Estado é obrigado a atuar no Fundamental 2, porque os municípios não assumem, não dão conta. E nós temos o segundo pior, o Pará tem o segundo pior Edeb do Brasil. Então, isso não é uma responsabilidade do governo do Estado, é uma responsabilidade da sociedade e de todos os poderes envolvidos. Porque não adianta o governo do Estado dar um ensino médio de qualidade e tentar dar um técnico se o Fundamental é ruim. Não tem, você não vai aprender. Se você olhar... E se há isso, uma situação que é bem contemporânea, que é a massificação de cursos superiores, que muitos desses não têm nem reconhecimento, não têm nada, não têm infraestrutura de nada. E essa pessoa recebe um diploma de nível superior e não está preparada para o mercado de trabalho. É verdade. Há pouco tempo atrás, inclusive, e aí pegando um pouco desse mote, você apontava para as pessoas e dizia, olha, se você quiser adentrar no mercado de trabalho, se você quiser ter uma vaga, você vai ter que estudar. Você vai ter que ter seu ensino médio completo, aí pouco mais passou, agora você vai ter que ter seu superior completo, agora o superior já não basta, você tem que ter da pós-graduação em diante. E aquelas pessoas que não queriam estudar, remetidas, então, à área da construção civil. Quem nunca escutou? Filho, se você não estudar, você vai para a construção civil, vai bater massa e levantar a parede. Pois bem, até para levantar a parede, bater a massa e fazer o que rege uma construção civil, você tem grandes obras aí que estão pedindo minimamente que você tenha uma qualificação nesse nível de educação. A gente está tendo um trabalho de conversa com várias secretarias de governo, secretaria de turismo, a própria CETE, através de um convênio do Observatório do Trabalho, que visa fomentar e potencializar, através de informações, essa dinâmica do mercado de trabalho com qualificação profissional, com geração de emprego, com melhoramento da renda. Estamos conversando com a secretaria do Programa Municípios Verdes, que também caminha nesse segmento da geração de pós-trabalhos, olhando a questão também da sustentabilidade. E outras secretarias também estão vindo a gente, para a gente também tentar encapar essa questão da qualificação profissional. Porque veja, o debate que está posto hoje, muito bem frisou o nosso colega, não é só ter o saber, é preciso ter essa colagem técnica. E eu estava comentando no Diese, a grande briga quando saiu o IDEB, era para ver quem foi que mais se arrebetou, quem mais piorou. Na verdade, a discussão não é essa que a gente tem que analisar. Eu acho que você ficar brigando por quem tirou mais meio ou menos meio, não vale. O que vale agora é nós olharmos a nossa educação como uma boa base preparatória, para que lá na frente eu possa fazer o link com a qualificação. Eu fazendo essas duas coisas aqui, certamente, essa pessoa, se teve uma boa base, parte para o ensino superior, tendo uma boa base técnica, e, consequentemente, vai entrar no mercado de trabalho com chances reais de se empregar e o melhor ainda, impostos-chave, que é o que está faltando para a gente. Na questão da educação, colocada aqui pelo nosso planejador financeiro, eu vou até mais fundo do que você falou. Eu acredito que tudo nasce hoje, a base está toda também no seio familiar, né? De de onde vem aquela criança, de dar importância para a frequência à escola. E é um problema grave que a sociedade, do mundo como um todo, vive hoje, que a desestrutura familiar, problemas gravíssimos com as drogas que cada vez mais se alastram e desestruturam completamente esse seio. Então, aquela criança que nasce, ela já nasce no meio relativamente corrompido e, muitas vezes, não dá importância para a escola, porque ela passa a ver o Estado como um Estado que não dá condições e os meios inícitos possibilitam a ela um meio mais rápido ou fácil de conquistar alguma coisa. E, muitas vezes, aquela pessoa não tem a mente para visualizar, nem tem orientação dentro de casa, que eu acredito que seja fundamental. E, aproveitando a colocação do nosso amigo Kito Dias, é importante destacar também uma coisa. Os cursos superiores, obviamente, continuam sendo muito importantes, reconhecidos, é essencial. Mas o que se percebe hoje na realidade do mercado é que nós temos cursos técnicos, que você conclui em um, dois anos, que, muitas vezes, possibilitam oportunidades e salários muito maiores do que diversas categorias do setor universitário. Então, muitas vezes, uma pessoa de baixa renda e com muita dificuldade é muito mais, hoje, digamos assim, interessante do ponto de vista e menos custoso, ela conseguir se viabilizar por meio de um curso técnico, após fazer o ensino médio, ela vai ter muito mais oportunidade, dependendo da área que ela escolha, do que se ela escolher um determinado curso superior que, de repente, o mercado, no caso específico aqui do Pará, de repente, não absorva tanta mão de obra. Então, isso é um detalhe importante, porque isso mudou bastante. Como o nosso amigo disse aqui antigamente, a construção civil era a última opção da pessoa que não estudasse. Hoje, a faculdade também já não deixa de ser a principal porta de entrada no mercado de trabalho. Nós temos aí cursos técnicos e mão de obra técnica que, muitas vezes, ganham muito mais do que uma pessoa com uma formação de ensino superior, pós-graduado e tudo mais. Você falou no mercado de trabalho e me ocorreu agora uma situação que é a seguinte. Muitas áreas em que a própria Universidade Federal forma, como as engenharias de alimento, engenharia química, o mercado de trabalho é escasso no Estado. Como é que se tem resolvido essa questão do mercado e da formação desse pessoal que sai e é preciso ficar fora do Estado porque o mercado paraense, o mercado regional, não oferece oportunidade? Eu acho que, na verdade, o que acontece, muitas vezes, é que a academia, em alguns momentos, ela está mal posicionada. Ela está oferecendo o curso que ela quer oferecer, não o curso que o mercado precisa. E, muitas vezes, ela até poderia oferecer alguns cursos, só que ela, às vezes, exagera. Ela maximiza as vagas. Então, você não tem como mudar a economia de uma região porque a academia decidiu formar pessoas na profissão A ou profissão B. E o pior, juntando com o que você mencionara, essa questão da educação, é, primeiro, realmente, hoje, um operador de colheitadeira, por exemplo, aí no Centro-Oeste, colheitadeira daquelas que trabalham com algodão, que ela é um pouco mais complexa, ele ganha de R$ 4.500 a R$ 6.000, ou seja, é um curso técnico. Mas, se ele não tiver uma formação de fundamental e médio de qualidade, ele não alcança. E o curso superior, eu vejo muito, quando eu converso sobre planejamento financeiro com famílias, algumas famílias escolhem o curso superior pelo valor da mensalidade, mas não se importam de pagar por um carro três ou quatro vezes o valor daquela mensalidade. Então, quer dizer, falta também o seio familiar valorizar a formação. E aí, é o ensino público ou é o ensino privado. É uma questão social nossa mesmo. A educação está posta um pouco de lado. O Pensando Bem vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já? Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje é a geração de emprego e renda. A gente falava do mercado e o Pedro fez uma abordagem bem interessante sobre essa questão da academia. Como é que está a formação que a academia tem dado para essas profissões que têm mercado no Estado? Como é que vocês têm acompanhado isso? Esses profissionais chegam com uma boa formação? O que é necessário? Olha, recentemente o que a gente tem visto é que você não está tendo esse link entre o que está sendo oferecido na academia e o que o mercado de trabalho está pedindo. Está muito distante isso daí. A gente até acompanhou uma reportagem que falava que para você tirar um engenheiro, você teria que fazer uma seleção de 40 primeiro, aplicar a prova para tirar um. Então, isso mostra o grau de debilidade que nós estamos tendo aqui nesses links. Recentemente, a gente está tendo uma conversa até com a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC. É do conhecimento de todos que a gente tem o Pronatec, que é um grande programa do governo federal, que está trabalhando a questão da capacitação técnica, em especial para a turma e essas pessoas que estão saindo aqui do ensino médio. E está se encontrando dificuldade justamente em fazer a divulgação desse programa, dar visibilidade para os alunos, para os jovens, que você tem um programa que você pode buscar essa qualificação. E o segundo é o próprio gestor também, educador, entender que o que ele está ministrando ali, minimamente, ele tem que vislumbrar o que o mercado de trabalho está oferecendo. A gente tinha uma crítica, e o meu colega aqui também está assistindo isso aí, antigamente, você fazia curso de qualificação, ou pelo menos se apontava qualificação, para aquilo que o município não tinha vocação, por exemplo. Isso é muito grave. Não adianta eu fazer uma fábrica de picolé na Sibélia, não vou vender para ninguém. Eu tenho que apontar os cursos, eu tenho que apontar a qualificação para aquela vocação. O Estado, nesse exato momento, ele tem do seu desenvolvimento econômico um histórico muito perverso. A gente teve soluços, a gente teve situações em que o Estado não teve condições de impor uma indústria forte, impor uma indústria rítmica, que trouxesse com ela postos de trabalho para essas pessoas aqui, como engenheiros e tudo mais. Não temos, por exemplo, chão de fábrica, quando uma instalação de uma indústria automobilística aqui, por exemplo. Agora, recentemente, é que com os investimentos previstos aí na ordem de 110 bilhões de reais, pelo menos até 2015, 2016, com toda essa gama de projetos carimbados, é que nós estamos olhando a nossa indústria. Agora, ainda assim, ela é uma indústria extrativista. A gente precisa verticalizar aquilo que nós produzimos. Isso vem sendo discutido há muito tempo, né, essa questão da verticalização, porque a gente produz a matéria e vai ganhar grife lá fora, né? Exatamente. Há muito tempo que se discute isso e essa verticalização não chega, né? Em que pé estão essas discussões? Olha, na realidade, a gente está caminhando ainda. Graças a Deus, a visibilidade, hoje, custado o tempo, essa questão amazônida, ela está fazendo com que se desperte para muita coisa, inclusive esse novo olhar sobre como se desenvolver. Agora, o grande desafio é, como a gente, hoje, é o pulmão do mundo e você tem todo esse olhar para a Amazônia, é como se desenvolver nesse meio sustentável. Porque, automaticamente, quando você pensa em progresso, você também pensa, de uma certa forma ou não, em desmatamento. Eu não estou defendendo aqui o desmatamento em si. Agora, aliar essas duas coisas aqui é muito complicado do ponto de vista de você dar um impulso forte na sua indústria. É realmente um desafio posto para o Estado. A conversa tem que ser entre todos para a gente poder avançar na discussão. Por mais esforço que o Estado faça no sentido de atrair investimento, é sempre um processo um tanto quanto demorado ou lento. Porque a burocracia impera em muitas coisas. O Pará viveu um momento único dos últimos anos para cá, no sentido de ser alvo em interesse de diversos investidores nacionais e estrangeiros e que encontram entraves grandes, principalmente na questão ambiental. Antes dele investir, obviamente, ele vai estudar onde ele vai pisar. E muitas vezes o próprio Estado, por mais interessado que esteja, eu digo, mesmo da pessoa do governador, seja lá quem for, muitas vezes o próprio governador em si encontra entraves na burocracia e tudo mais. Então, aliar mesmo a questão ambiental à necessidade desse investimento, é sem sombra de dúvida, acredito que tem sido um dos problemas mais difíceis hoje. É o grande desafio. O grande desafio dos gestores públicos e também dos produtores, até porque, como foi colocado, é muito mais fácil e eficiente. Os formadores de pessoas que dão formação, as academias, se adequarem à necessidade da sua localidade e, aos poucos, irem progredindo, do que o Estado tem que mudar em 4, 5 anos, que é o tempo que a Universidade forma uma primeira turma. Eu acho que, independente de qualquer esforço, que qualquer gestão estadual tente, eu acho que atualmente nós temos um esforço, claro, isso é evidente, mas independente de qualquer esforço, nós temos um problema que é histórico nosso, é do brasileiro, mas é mais intenso aqui na Amazônia, nós não planejamos. Vou dar um exemplo. A Espanha. A Espanha está com um problema muito grave de desemprego, que não vem dos mesmos problemas que os nós. Não é consequência do mesmo tipo de erro. Lá foi um problema de gestão econômica, de regras prudenciais e colocou o país numa situação muito grave e hoje eles têm quase 25% de desemprego. Porém, Pasteur que dizia que o acaso favorece a mente privilegiada. Então, veja a diferença do planejamento. Eles têm hoje a Espanha o maior exportador de mão de obra qualificada do mundo. Hoje, por que isso? Hoje você tem pelo menos um terço das melhores universidades espanholas que são bilíngues. Você faz mestrado, você faz doutorado no espanhol, no alemão, no espanhol e no inglês, no espanhol e no francês. Quer dizer, quando a crise chegou, o país está em crise. Mas aquele bem preparado, aquele profissional bem preparado, que é uma quantidade muito grande, está indo para outros países. E eles vêm para o Brasil para postos de executivos. Fazendo agora, tentando espelhar aqui, quem foi ultimamente a Itaituba, Altamira, Itaituba, vamos dizer bem, está crescendo de uma forma que tem banco, banco muito grande brasileiro, banco privado, que está funcionando na sobreloja de material de ferragem. Isso é impensável, você não vê um banco numa situação dessa. Então você vê como está crescendo e nós não nos planejamos. E o planejamento não tinha que ser de ontem, de anteontem. Isso daí deveria ter 10 anos. Nós não estávamos preparados. E vamos continuar, ou seja, vamos crescer. Por mais que o governo não meça esforços para tentar corrigir erros, você não corrige de 2011 para 2012, de 2012 para 2013. Ou seja, nós temos polos de crescimento no Estado que estão crescendo da mesma forma que nós crescemos, tivemos algum crescimento na década de 70, desordenadamente. Ou seja, nós estamos mostrando, nós, eu digo, a sociedade paraense, a sociedade dos povos da Amazônia, que aí não é só parar. Nós estamos mostrando que nós não nos preparamos para as situações, nem positivas, nem negativas. Nós temos um momento fabuloso, positivo hoje para a nossa economia, e que nós não vamos aproveitar, assim, chutando o número, nem metade das possibilidades. Agora, como potencializar esses estados e esses setores geradores de emprego, respeitando a realidade de cada região? Olha, tem um aspecto interessante que o colega colocou, que é a questão da crise. Olha só, qual é o momento que a gente está vivendo, né? Você tem uma crise que está colocada lá fora muito forte, ela está batendo todo mundo, não tem ninguém imune a isso, né? O Pará não está diferente. Agora, se eu olhar a dinâmica da indústria do Estado, frente à indústria do restante do país, ela vem apresentando até bons resultados. Mas por que isso? Porque você tem uma série de investimentos e programados ao longo de um período, que dá condições de o Estado dar um salto e não olhar tanto a crise. Não vou dizer que a crise não vai nos afetar. Ela vai afetar sim, né? Só não vai afetar tão forte. Por exemplo, falou-se muito em desindustrialização lá atrás. O nosso perfil industriário não é aquele que foi afetado por este segmento aí também. Agora, fazendo um transpasso para cá, e dando um complemento também ao que o colega falou, essa questão dos postos-chave, daqueles que pagam melhor, é um negócio interessante aqui no Estado. Daqueles setores que eu falei, construção civil, comércio, serviço, que são os maiores geradores de postos de trabalho, são muito interessantes. Agora, você tem uma outra atividade econômica, que é o setor extrativo mineral, que de lá desponta os grandes polos de investimento, através do setor extrativo mineral, por exemplo, quando você instala um projeto mineral em determinado município ou polo, lá você desencadeia áreas para o serviço, você vai movimentar o comércio local, construção civil, enfim. Aqui no setor extrativo mineral, você tem os melhores salários e onde está o melhor ramo tecnológico. Se você for abrir as ocupações, você pode até ter parências ali, mas na linha de cima, nos grandes cargos, você não tem. E por que você não tem? Porque justamente você entrava nessa questão da qualificação. E que essa me parece a grande mágoa dos trabalhadores, do setor trabalhista da Amazônia, né? São os grandes projetos dirigidos por pessoas de fora do Estado, de fora da região. A grande mágoa é você olhar e pensar, poxa, mas eu briguei tanto, falei tanto de desemprego, e agora nesse exato momento que eu tenho chance reais de entrar nesse mercado de trabalho, eu não posso. Mas por que eu não posso? Porque falta a qualificação. Automaticamente, isso aqui é todo um processo que traportar dela para a gente não atê-la da forma como nós queríamos. Agora, é juntando parceiros, governo, Estado, empresários, que a gente vai avançar. Realmente, a questão do planejamento que foi colocado aqui pelo nosso colega, ela é fundamental. Como nós dissemos há pouco, né? Você qualificar, você pensar em criar estrutura e logística para um determinado município, ou Estado como um todo, receber um grande projeto, não se faz do dia para a noite. Quando acontece o momento daquele projeto, aquele projeto é falado, falado, falado. Mas no momento que ele sai, os investimentos são vultuosos e rápidos. O projeto vem acontecendo. Por exemplo, Altamira e Itaituba vivem isso. Uma migração constante, pessoas chegando, os imóveis encarecendo, você sem estrutura. E por mais esforço e investimento que seja feito por parte dos três governos, das três esferas de governo, você não consegue criar uma estrutura e uma logística e pensar num trânsito, uma mobilidade de um dia para a noite. Então, a questão do planejamento é essencial, realmente. Porque quando vem um posto de trabalho desse qualificado, aquele investidor não pode esperar uma turma se formar. Daqui a seis meses, um ano, cinco anos, seja lá quanto for, ele vai importar essa mão de obra porque ele já fez aquele investimento e ele tem que produzir. O mercado já está esperando o produto que ele vai expor. Então, o que se percebe é que muitas vezes realmente se discute o momento, até pela função que nós exercemos, nós participamos em diversas reuniões. O DIES é muito presente nesse sentido, em reuniões na SECOM, onde a gente se discute, se fala muito nos investimentos, mas a gente também não vê muitas vezes, o discurso é todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas aquele discurso, assim, da prática, o que a gente pode, por onde a gente vai começar, o que dá para a gente fazer agora, é esses argumentos e essas discussões que muitas vezes demoram a acontecer. Já acontecem no momento da execução. Até isso daí, essa questão do planejamento, também tem o papel individual de cada cidadão. Porque quando existe uma vaga, no norte, se tem muita má água, porque vem executivos de fora. Década de 70 e década de 80, havia um preconceito. Você podia ter qualificado aqui, mas iam trazer de fora. Isso é verdade. Só que mudou muito. Nenhuma empresa quer trazer de fora para cá. E tem empresas grandes que vêm para cá, empresas, inclusive, com algumas que eu tenho conversado, que você diz, qual é o problema deles expandirem as operações aqui? Primeiro, não tem mão de obra local para cargos executivos. O pessoal que sai de faculdade que não sai bem, sai ruim de faculdade, com má formação. E o povo de fora, muitas vezes, não quer vir. Porque não quer sair de uma cidade do interior de São Paulo, do Mato Grosso, de Goiás, que são cidades... Com infraestrutura. Com infraestrutura. Se planejaram durante décadas, que cresceram ordenadamente, para morar no interior de uma cidade. Ou do Pará, ou do Amazonas, ou do Amapá. Por quê? Porque são cidades que ele não vai ter uma escola para o filho dele. Ele não vai ter um emprego para a esposa dele. Ou, quando no caso de uma executiva, para o marido. Então, é um problema muito sério. E isso daí não tem governo. Isso é a sociedade, e não é um trabalho de cinco anos, três anos. É um trabalho que leva aí dez, quinze anos. Olha uma coisa interessante para reforçar isso aí. Dentro daquele universo que a gente começou aqui, o programa dos quase 30 mil pós-trabalhos gerados, 60% desses pós-trabalhos estão se dando além da região metropolitana. Que é justamente reforçando isso. O nicho dos empregos hoje no Estado, ele caminha no sentido interior. Antigamente, as pessoas tinham que vir para a capital, estudar, se formar, para poder fixar a residência. E aí, sim, ainda entrar no mercado. Hoje, nós estamos tendo oportunidade dos municípios fixarem essas pessoas, colocarem elas no mercado de trabalho e, assim, desenvolver aquela economia local. Agora, a gente tem as dificuldades colocadas. Tem gente que fala assim, olha, isso aqui, a gente já viu esse filme. Quando a gente fala, já viu esse filme porque as pessoas olham Tucuruí e veem justamente esse exemplo. Você teve, na fase inicial, uma grande gama de pessoas sendo empregadas. Você teve uma movimentação econômica muito forte na cidade. Hoje, praticamente, não é nem 70% do que foi o começo. Ou seja, eu conheço esse roteiro e a gente sempre morre no final. Agora, o que a gente pode aproveitar com esse roteiro? E aí, eu acho que é a grande saída, talvez. É você olhar o que a gente errou, o que a gente acertou e usar aquela experiência para usar, por exemplo, a Belo Monte. Bom, isso aqui, na ordem inicial, a ideia é que 40 mil pessoas se empreguem nessa fase inicial. Essa, pelo menos, foi a notícia dada. Muito bem, a gente vai ter essa fase aqui. Agora, vamos trabalhar em paralelo a isso. A vocação econômica desse município. Está aí a sustentabilidade. Tem alguma ação que a gente pode colar? Porque esse mercado de trabalho aqui, essas pessoas vão vagar. E, quando elas vagarem, a gente aproveita e puxa lá para cá. Então, é olhando o que a gente errou lá atrás, né? Vendo o que deu certo também, que a gente pode projetar e aproveitar esse momento. Novamente, a gente está passando por um momento ímpar na história desse Estado. Agora, os desafios são muito grandes e fortes. Automaticamente, se não olharmos o que aconteceu, vai ficar muito difícil a gente trabalhar e traçar esse planejamento para adiante. Fala bem em desafio. Tem um desafio que a gente ainda não venceu, mesmo que a gente lute contra há muito tempo, que é a situação do trabalho escravo ou de trabalhos semelhantes à escravidão. Como é que vocês têm acompanhado as discussões sobre isso, as campanhas educativas, a fiscalização desse tipo de atividade? Olha, recentemente, nós tivemos a nível de Brasil, aqui no Estado do Pará, nós encampamos isso junto com a CETER, com o movimento sindical e com o setor empresarial, a realização das conferências regionais de emprego e trabalho decente. Foi uma grande discussão. A gente passou por 12 polos, envolveu muita gente. Tivemos um evento maravilhoso, que foi a Conferência Estadual de Trabalho e Emprego Decente, lá no HAC, com mais de 300 pessoas. E tivemos agora, recentemente, em agosto, em Brasília, essa discussão, que perpassou justamente por isso. Lá se tratou da questão do trabalho infantil, que hoje são cerca de 190 mil crianças e adolescentes aqui ocupados. Está-se uma vergonha ainda com os dados que nós tínhamos até então. Da parte do trabalho doméstico, por exemplo, 90% das pessoas que aqui trabalham não têm a sua carteira de trabalho assinada, além do trabalho escravo, que nos rotula como o principal estado que detém esse tipo de atividade. Nós até somos contrários a isso, porque as ações de fiscalização aqui, elas são intensas. E quando você abre o leque dessas pessoas, boa parte delas não é paraenses. Elas vêm de fora de outros estados vizinhos aqui e engrossam isso aí. Bom, isso não tira o caso. Nós temos trabalho escravo aqui, sim. Agora, já avançamos muito nesse sentido. Eu acho que cada vez mais o acesso à informação, fiscalização e parcerias em especial fazem com que a gente possa cada vez mais diminuir esses números. Não estão acabados. Mas as parcerias e os planejamentos, tudo que se tem nesse sentido, caminha para que a gente cada vez mais não tenha tanta notícia nesse sentido. O Pensando Bem vai para mais intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Pensando Bem. O nosso assunto de hoje é a geração de emprego e renda. A gente falava sobre essa situação do trabalho em situação degradante, semelhante à escravidão, trabalho escravo. Qual é a remuneração desse trabalhador hoje? Quais são os setores mais bem remunerados? Em que condições estão esses trabalhadores hoje? Olha, como eu coloquei no início, se nós formos pensar do ponto de vista tecnológico, dos postos-chave e quem está pagando melhor, certamente aqui no Estado é o setor extrativo e mineral. Não que os demais setores não acompanhem, mas certamente aqui você tem um nível que os outros aqui talvez não possam acompanhar. Do ponto de vista dessa geração de pós-trabalho, dessas pessoas, para onde elas caminham, qual o seu papel nessa distribuição, a gente vai perceber vários desafios. Só para você ter ideia, o Estado que está botando aí 52 mil pessoas de saldo, nas admissões, são cerca de 400 mil pessoas que estão sendo admitidas no Estado. Se eu for somar os últimos dois anos, a gente vai para quase 800 mil. Então, é um número surpreendente. Agora, a gente tem do outro lado também aqui um número de desligamentos muito forte. Você tem uma rotatividade muito forte nisso daí. Isso faz com que essa rotatividade taga, entre outras coisas, o debate da qualificação e tem outro dado também. Infelizmente, os números abertos por nós lá do Diese mostram que você admite pessoas com salários cada vez menores e desliga pessoas com salários cada vez maiores. E isso se dá em todas as faixas. Se você for desabrir o mercado de trabalho, a maioria das pessoas estão aqui com o ensino médio. Mas mesmo que eu desça para o ensino superior, eu contrato pessoas do ensino superior com salário menor e desligo aquelas pessoas com salário maior. Isso é uma prática, infelizmente, nós não somos, não é só aqui isso daí. Certamente você tem também a nível de Brasil. Agora, isso aqui está bem evidente. Talvez a questão da qualificação e impacto sobre isso aí, talvez sim. Agora, a gente tem que botar esse debate em mesa porque o nosso perfil de renda é muito baixo no Estado e do jeito que a situação está, cada vez mais a gente vai aprofundar essa desigualdade do que tange a renda. Essa questão da rotatividade no emprego gera até um comentário interessante. É muito comum você assistir, quando o Diese apresenta esses dados, os próprios programas de televisão quando tratam de trabalho e emprego, sempre existe aquele comentário, o saldo de emprego foi de 30 mil. Ou seja, a impressão de que passa muitas vezes é de que sobraram 30 mil e tantas vagas. Quando, na verdade, essas vagas, elas nunca sobram. Muitas vezes você não tem o dado oficial, mas ela foi preenchida de alguma forma. Ele não preencheu por meio do Cine, da Casa do Trabalhador, que entra no Caged. Fora o mercado informal. Então, é interessante esse mito, muitas vezes, que se cria, que a pessoa, às vezes, o cidadão comum que está vendo aquela reportagem, diz, pô, mas tem 30 mil empregos e eu não consigo nada. Não é possível que eu não consiga uma vaga. Então, é isso. E outra questão importante também é a questão da informação, como nós estávamos conversando até agora. O cidadão comum, e quanto, claro, quanto menor o poder aquisitivo daquela pessoa, automaticamente, menos acesso à informação ela tem. Ainda que hoje muitas das pessoas já tenham acesso à internet, à televisão, é um grande, eu acredito que televisão e rádio ainda são os maiores meios de comunicação. O que você vê hoje é que o cidadão é muito mais informado hoje por um programa que debate o assunto como esta oportunidade aqui, por exemplo, que é uma excelente oportunidade, em programas televisivos, do que ele é orientado pelo governo, por entidades voltadas à educação, por federações ligadas ao setor industrial, que poderiam ter uma preocupação no sentido de levar a informação à ponta. Porque aquele cidadão sem formação, por exemplo, ele termina o ensino médio e ele não sabe para onde ele vai fazer. É como nós estávamos, muitas vezes ele escolhe um curso por um preço, ou porque está na moda, está na moda eu fazer o curso Y, ou porque o preço da mensalidade daquela faculdade é bom, porque é mais próximo da minha residência. Mas ele também, muitas vezes, já é leigo no sentido de que ele não sabe a consequência do que aquela escolha dele pode trazer para ele. Você falava em federação, eu já te dou a palavra, tá Pedrinho? Você falava em federação e me ocorreu também a relação do Sistema S com o movimento dos trabalhadores, com o movimento sindical. E eu escutava uma conversa de vocês nos bastidores justamente sobre isso. Qual é a relação que o Sistema S tem hoje com o movimento sindical? Olha, na realidade, essa relação vem, de um certo tempo, sendo questionada. Não questionada não do ponto de vista dos seus atores, mas sim da atuação desses atores. O Sistema S hoje ainda tem e executa boa parte, se não a maioria da qualificação profissional deste país. O debate que se trava no seio do movimento sindical é que o valor, os recursos que bancam isso aí, eles saem na folha de pagamento dos trabalhadores. Então, o debate do movimento sindical é a inserção nesse seio, saber como é que está se dando isso. Só agora, recentemente, que nós conseguimos adentrar com o trabalhador nesses conselhos, para poder trazer esse sistema para mais próximo dos trabalhadores. Só para você ter ideia, dependendo do curso que o trabalhador desempregado vai buscar, ele vai ter que tirar 700, 800 reais para poder buscar essa qualificação. Ele paga duas vezes, não é verdade. É preciso que nós tenhamos uma aproximação mais desse sistema com os trabalhadores. Pode-se dar a ver o movimento sindical, pode-se dar a ver as associações. Isso aqui talvez não seja o ponto mais forte. Agora, é preciso que esteja essa aproximação para essas pessoas poderem ter acesso a essa qualificação, que é um recurso que sai da folha de pagamento. Quando elas estavam empregadas, elas estavam contribuindo. E elas podem usufruir desses cursos, tanto empregadas quanto desempregadas. Então, a visão do movimento sindical é essa, precisa ter uma aproximação maior para fazer com que os trabalhadores, de fato, não tenham acesso a esse serviço. E questionar justamente esses custos. Hoje é muito alto para você buscar esses custos. Tem um exemplo, a gente vê em São Paulo, alguns lugares tem, principalmente em São Paulo, o SENAC tem faculdade. E um dos cursos mais procurados é o de gastronomia. Ele não é barato. Acabou virando um curso de elite. Ou seja, eu entendo, a minha visão, uma faculdade ligada a SENAC, SESC, qualquer uma dessas entidades, para mim, eu vejo como uma entidade pública. Eu vejo que o papel deveria ser como de uma universidade pública, de uma estadual ou de uma federal. Você pode até enrijecer na hora de entrar, criar cotas, fazer qualquer mecanismo que seja. Mas não pode ser o do dinheiro. Porque senão o dinheiro sai da folha, onera a folha de pagamento, o que a gente sabe que reduz a quantidade de empregos, tem uma série de consequências. E o trabalhador acaba olhando para aquele prédio muito bonito e ele não consegue fazer o curso. Porque vira... Eu sei porque eu visitei uma e eu conversei, eu fiz uma palestra numa sala de aula, alunos de gastronomia. E eu perguntei. E todos eram, dos que eu falei, e foi boa parte, mais da metade, era de classe média alta. Pessoas que poderiam estar pagando aquele mesmo curso em outro lugar. Então, o próprio sistema alimenta a diferença de classe que existe, a diferença de oportunidade... Estimula a desigualdade. A desigualdade de oportunidades e tudo que vem em consequência disso. Essa questão da barreira aumentar bastante é o que leva muitas vezes as pessoas a irem para o mercado informal. Porque ele encontra barreiras significativas, no momento que ele busca até uma oportunidade dessa, e aí o mercado informal também acaba crescendo significativamente. não querendo dizer com isso que o mercado informal não é interessante, ou que nós estamos menosprezando o mercado informal. Não é isso. Mas quanto mais você puder formalizar isso, você está gerando renda, você está oficializando o emprego, você está oficializando o vínculo e o serviço até a garantia daquele trabalhador mesmo. Muitas vezes o trabalhador também não tem essa preocupação. Na condição civil ainda se vê isso. Nós vemos operários que não sejam ligados a empresas grandes, muitas vezes o próprio empregado não tem interesse. Muitas vezes tem aquela carteira assinada, mas ele não pensa que ele pode sofrer um acidente e que aquilo é uma garantia para ele ficar desamparado. Então os entraves são muito grandes nesse sentido. O trabalho informal, eu acho que ele é uma solução. A gente olha ele de uma forma, é aquela pessoa preconceituosa, porque realmente eles não têm um ordenamento. Aí é uma falha do poder público, de não criar espaços e condições. O que é que acontece? A pessoa precisa trabalhar. Ela vê muitas vezes a oportunidade de botar uma banquinha, na rua. Isso não teria problema se o poder público desse espaços específicos. Ordenados. Exatamente, ordenados e condições e até uma qualificação. Porque muitas vezes a gente vê, várias experiências desses bancos do povo, que chamam por aí, vários lugares, que o que é que acontece? Dá o dinheiro para a pessoa fazer bolsa, mas não ensinou o que fazer com aquele dinheiro. Aí a pessoa faz bolsa seis meses, para de fazer, porque aquilo é um pequeno negócio. Ela é uma pessoa informal que faz em casa e vende na rua, mas é um negócio. Não ensinam como lidar com aquele dinheiro, porque por menor que seja, é um dinheiro que poderia mudar a vida dela. Mas não. Toma o dinheiro e pronto, e acabou ali. E aquela pessoa vai continuar na rua, na calçada, aí vai vender o quê? Contrabando. Porque ela já não consegue mais fazer uma bolsa para vender. Vai vender contrabando, falsificação e tudo mais. Aí cria essa imagem que se tem do trabalhador informal, principalmente do ambulante, que a gente acha, o ambulante está em porcaria da cidade. E não é fato. Isso não é o fato. É a situação, é a cidade que não cria condições para que eles possam trabalhar de uma forma ordenada, e aí sim cobrar, que não haja uma ocupação do espaço irregularmente, etc. Os problemas que a gente vê. Agora sim, o mercado contemporâneo mudou, como diria Caetano Veloso, numa velocidade estonteante nos últimos tempos. O que que prende hoje o trabalhador no emprego? É a boa remuneração, é o investimento em capacitação, é o ambiente de trabalho, é a qualificação? O que que prende esse trabalhador hoje nesse emprego que ele consegue? Na realidade, esse conjunto de ações que você apontou muito bem. Na prática, só para colocar um outro dado aqui para você ver como é que isso ganha importância, eu falei da educação desses trabalhadores, falei um pouco da ocupação, agora, se eu for traçar um perfil dessas pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, em relação ao seu tempo de permanência no emprego, a gente vai verificar que 60% dessas pessoas ficam empregadas até um ano, ou quando não, até dois. Então veja só, se eu só tenho até um ano de casa, como é que dentro de um ano numa empresa eu posso pensar em me qualificar, porque aquilo, na grande maioria das vezes, vai ser um custo para mim, porque a empresa não arca com isso. Como é que eu vou pensar em projeção dentro da empresa se eu só vou ter um ano de casa? E mais ainda, eu vou ter uma preocupação extra, porque quando eu sair de lá, eu vou ter que me qualificar de qualquer forma para poder tentar outro posto. Então, o tempo de emprego também hoje que nós temos na empresa, o tempo de permanência dessas pessoas, não faz ou também não dá segurança para que essa pessoa se sinta bem no emprego. Na prática, você precisa ter estabilidade no emprego. Hoje, por que o concurso público é o grande apelo? Não é pelas remunerações, porque o concurso público não paga lá aquelas coisas. Na prática, o concurso público, ele te dá estabilidade. Você pode ficar tranquilo que ao longo de um tempo você não sai dali, a não ser por um processo administrativo ou outra coisa qualquer. Mas você tem a estabilidade. Dentro do serviço público, você tem PCS, plano de cargos e salários, que boa parte das empresas não te oferece isso. Dentro do serviço público, você tem escolas de governo que dão a qualificação para as pessoas. Ou seja, você tem condições de fazer a mobilidade e ampliar o leque de conhecimento delas. E melhor ainda, você tem condições de dar perspectiva para essa pessoa, vislumbrar uma remuneração melhor. Aqui na área privada, você não tem isso. Se você tem pouco tempo, você não tem tempo para se qualificar, o empregador não te libera mais cedo para poder fazer o curso, ele não te dá nenhum recurso a mais do teu salário para te qualificar, e ainda tem a tua pressão de metas. Dependendo do setor que você vá, se você não cumprir a meta, se você não andar alinhado, você perde aquele posto de trabalho. Então, esse conjunto de ações aqui, para eu me sentir bem no meu posto de trabalho, ele é bem dinâmico e bem variável. Coisa que a iniciativa privada hoje não está oferecendo a contento para que as pessoas possam ter a segurança de continuar naquele posto. Pelo contrário, se você perguntar a qualquer pessoa aí, o mercado de trabalho está crescendo. Agora, a pressão aqui também e o medo de se perder esse posto de trabalho, ele também é constante. Eu acho o seguinte, isso ocorre, esse conjunto de coisas é o que empreende, mas tem uma geração nova, principalmente essa geração nova, aqueles indivíduos que estão apostando nas novas profissões, isso é muito claro. Eles já, eles têm uma visão de que eles trabalham não o emprego, mas a empregabilidade. Eles não querem a carteira assinada e eles não querem a segurança do emprego, eles querem a segurança da sua empregabilidade e eles não estão muito preocupados com quanto tempo eles vão ficar no emprego. Tanto que você olha, eles ficam seis, sete meses, já passam para um outro e mais cinco, seis meses, já estão em outro. Agora, claro que isso ainda é um número reduzido, mas crescente e com detalhe, é um público que de fato se qualifica, ele já sabe que ele não pode esperar isso da empresa, ele não vai esperar, ele não vai esperar do poder público. Então, ele tem um perfil de que, primeiro, ele tem poder aquisitivo para isso, em primeiro lugar. Segundo, ele não está preocupado com a estabilidade. e terceiro, ele quer saber da empregabilidade dele. Então, ele passa seis meses, ele pula para outro, ele passa um ano ali, ele pula para outro e assim por diante. Agora, é claro que isso se restringe ou pelo menos se concentra mais numa população mais jovem, com uma boa formação, aí tem a questão econômica e muito também daqueles que estão voltados para essas novas profissões, para esses novos mercados. Então, eu acho que nós temos que tentar visualizar de forma diferente, porque isso é um número que impacta, mas ele não é um número igual, ele não é uma mudança, ele não é uma saída de emprego como a tradicional. Não é um movimento, é uma movimentação. Uma movimentação. É importante também comentar que não querendo defender a classe empresarial, mas também nós temos que olhar os dois lados da moeda. Nós temos hoje, tem uma coisa que o trabalhador muitas vezes não dá importância, ou muitas vezes justamente por ter uma certa qualificação e saber que o mercado está aberto para ele, ele não se preocupa muito, é com a questão da relação interpessoal no ambiente de trabalho dele. Nós temos empresas multinacionais que ainda tem essa linha de investir, em qualificar, em especializar aquela mão de obra dele. Muitas vezes, o profissional chega no nível de ter um doutorado, por exemplo, mas ser uma pessoa problemática no relacionamento. E a empresa diz, olha, minha amiga, eu prefiro contratar... Isso tem um peso hoje altíssimo. Eu prefiro contratar outra pessoa do zero, passar por todo o processo que você passou, nem que dure dez anos, mas não ter o problema que eu tenho com você. Então, isso é uma questão também importante a ser colocada, porque, claro, lidar com o ser humano, independente da relação, é uma coisa muito complicada. A parte mais difícil do gerenciamento é o ser humano. Exatamente. Não é o trabalho, exatamente. Então, é importante também que o trabalhador tenha essa convicção de que o papel dele, a prestatividade, nós não estamos falando em questão de servidão, não é isso que nós estamos falando, mas questão de bom senso, postura é uma questão importante, porque o empregador também analisa muito isso no sentido de dar uma oportunidade para ele. É, senão a gente vê, como nós vimos duas Copas atrás, o Romário na TV chorando porque queria ir para a Copa, porque ele jogava bem, mas era um indivíduo desagregador, ou seja, ele não fazia parte daquele grupo, ele era individualmente técnico, bem qualificado, mas desagregador, não era uma pessoa para jogar naquele time. Não funcionava, e o time é grupo. Exatamente. Eu queria que vocês, para a gente encerrar, dissessem, vocês que são envolvidos com a luta da geração do emprego, da melhoria da renda, dissessem o que vocês sonham, dos sonhos de vocês para a geração de emprego e renda na Amazônia. Eu queria abrir primeiro a nossa vida no Diese, trabalhar bastante a questão dos dados. Eu queria deixar algumas mensagens aqui. A primeira é que a gente tem mais de 7 milhões e 700 mil habitantes. São cerca de 3 milhões de pessoas ocupadas nesse estado. O Pará, graças a Deus, hoje ocupa o 13º lugar na geração de riquezas desse país. Agora, infelizmente, nós temos o 22º lugar na posição da distribuição dessa riqueza. Metade da nossa população ocupada está recebendo um salário mínimo. Se eu fizer o corte do público jovem, vai a 70% do nosso público jovem recebendo salário mínimo. Quando a gente fala em qualificação e educação, a gente tratou bem isso aqui, é justamente para tentar mudar um pouco desses números. Afinal de contas, nós não podemos mais comungar com um estado tão rico, tão fortificado, tão visto, tão decantado aí fora para ostentar indicadores sociais tão baixos. É inadmissível hoje um estado que coloca para dentro quase 400 mil pessoas trazer um nível salarial tão baixo quanto nós temos. Então, a qualificação profissional, ela é um dos caminhos. ela não é o caminho, por exemplo, seria errado aqui o Leviano dizer para o trabalhador que nos assiste agora, olha, vai, te qualifica e teu salário vai aumentar. Na prática, não é isso. A qualificação, ela vai te ajudar a adentrar num posto de trabalho e, consequentemente, melhorar a tua renda. Agora, a qualificação profissional, ela tem que ser dada entre mãos. Nós temos que estar governo, trabalhadores e empresários unificados no sentido de levar isso à frente. O que está posto para o Estado é um grande desafio de gerar pós-trabalhos, colocar paraense nesses postos de trabalho e fazer com que a nossa economia se desenvolva com essas pessoas tendo cada vez um melhoramento na sua renda. Nosso dia a dia está muito presente na questão da intermediação da mão de obra e na colocação no mercado de trabalho. As casas do trabalhador e os postos do CIN estão presentes em todas as regiões do Estado. então, claro que o nosso objetivo maior é sempre de aumentar os nossos índices, sobretudo de colocação no mercado de trabalho e de diminuir o de seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é apenas uma passagem, não é garantia para ninguém. Precisa mudar essa cultura também. O trabalhador não tem que se preocupar em garantir o seguro-desemprego no caso de uma demissão, ele tem que se preocupar em permanecer naquela oportunidade que ele conseguiu e galgar maiores espaços na profissão, no ramo profissional que ele escolheu para atuar. Então, o nosso sonho maior é que nós consigamos efetivar todos esses interesses do Estado em atrair esses investimentos que estão dispostos a vir, a criar esses mecanismos e também no sentido de que a qualificação profissional por parte do governo, por parte do sistema S, que de certa forma é uma extensão do governo e por parte também dos próprios investidores, também caminham no mesmo sentido. Nós não podemos mais pensar no mundo onde o governo pensa uma coisa e a classe empresarial pensa outra, a população pensa outra. Ou todo mundo se conscientiza de que o governo, a política, as decisões interferem na vida de todo mundo e todo mundo participa daquela discussão para contribuir, ou os prejudicados somos todos nós, que direta ou indiretamente somos atingidos por algum erro. Eu tenho, na verdade, seria um sonho e uma sugestão. O sonho era que as políticas e o governo permanecessem. Nós sabemos os esforços que estão sendo feitos hoje para tentar aproveitar essas oportunidades. Garantir continuidade. Garantir continuidade, mas nós sabemos que isso não é uma regra brasileira, lamentavelmente. Então, isso está ainda um pouquinho na base do sonho. A sugestão é para o trabalhador e para o estudante que ele não espere que venha dos outros a sua formação. Existem oportunidades, algumas até baratas ou de graça, ou algumas são um pouquinho mais caras, algumas empresas oferecem, mas ele tem que entender o seguinte, a formação dele, o governo tem que participar, todos têm que participar, mas a responsabilidade é dele. Porque se ele não se qualificar, não tem jeito. O posto de trabalho é do lado da casa dele, mas vem alguém de 3 mil quilômetros de distância para assumir. Isso é uma responsabilidade dele. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por vocês terem nos ajudado a pensar bem sobre esse assunto. Muito obrigada. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até lá.